Beleza, charme, sofisticação, elegância. O que o lustre é pra você? Ele remete a tudo isso. A simplicidade, aos clássicos que tem cristais. Ah, você precisa de lustre pro seu quarto, pra sua sala, pro seu ambiente de trabalho. Tudo isso e muito mais você encontra aqui na Codecal. Você não precisa ir a outro lugar, exatamente. Na Codecal tem tudo que você imagina, arandelas, pra essa parte externa, pra jardins. Tudo que você precisar na parte de iluminação, você vai encontrar aqui. E hoje eu vou pedir o auxílio do Ademir pra mostrar pra você de casa a quantidade, infinidade de luzes que temos aqui na Codecal. A loja tem uma variedade muito grande de possibilidades de iluminação pra sua residência. Desde luminárias de sala, de cozinha, luminária de mesa, luminária de parede, luminária de jardim, luminária de chão. Enfim, é uma possibilidade imensa. Até uma linha infantil a loja dispõe. Ademir, qual a importância da iluminação num projeto, assim, no final do projeto? Como é que funciona isso? Qual a importância? Pois bem, a iluminação ela não tem a função só de iluminar, né? Porque, muito além disso, a iluminação, ela caracteriza, ela dá ênfase ao que tu tem na tua casa. A tua decoração, ela vai ser elevada a um patamar devido à iluminação, certo? Ela vai dar uma valorizada e tanto no que você já tem na tua casa. Você pode segmentar ela, né? Então, dependendo do que você tem, você pode segmentar a iluminação pra esse sentido. Pra você que é apaixonado por luz de cristal, arandelas, isso tudo, encontra na Codecal também. Eu percebi que você tem pra menores, assim, pra lavabos também de cristal, é assim também? É isso mesmo. Bom, a variedade é muito grande. Pendentes, possibilidades pro lavabo, pro quarto, pra sala, pra cozinha, tem pra todos os ambientes. Pra externo, pra interno, existem muitas, muitas possibilidades. Eu falei antes também que pra ambientes de escritório a gente encontra vários lustres e tudo muito moderno. Então, assim, ó, na dúvida, vem pra Codecal. É sempre assim, na dúvida, vem pra cá. Você tem luminária de pé, tem muita, tudo muito moderno, assim. Aquele clássico repaginado em tons diferentes, o que era só de cristal uma vez. Agora a gente vê no preto, no branco, no vermelho, nos acrílicos, eu vejo também muito arabesco e acrílico, não é assim? Tem muita, muita variedade mesmo. A gente tá encantado aqui hoje. A iluminação, ela se moldou, a arquitetura, é muito importante isso. Então, é que nem eu disse, o segmento que tem a tua casa, se você gosta de ladrilho, você vai ter uma iluminação, você pode usar um colorido, você pode usar uma coisa diferenciada, tanto na luminária colorida, quanto na lâmpada propriamente colorida. Você tá precisando de luminárias externas, chegou agora? Então, presta atenção na dica que o Ademir tem pra te dar. Luminárias externas. Bem, tem uma variedade muito boa também, a loja. Tem que considerar o seguinte, luminárias externas, elas ficam expostas ao sol, à chuva, à corrosão do tempo. Então, tem que ser um material bom, um material resistente, com capacidade, né? Pra resistir isso. E também tem que ser bonito, né? Pensando nisso, a loja tem toda uma linha de material em alumínio, O alumínio não enferruja, é leve, é prático, é fácil de instalar. A loja tem uma quantidade bem considerável de luminárias externas, né? De chão, de parede, suspensas com pedestais, postes de luz, inúmeras possibilidades, inúmeras possibilidades. Assim, uma outra coisa muito interessante, muito bem difundida hoje, bem procurada, São as luminárias externas caracterizadas, ou com uma tonalidade de verde, ou uma outra cor. É bem interessante isso. Ela destaca, normalmente fica próximo do verde, então ela vai destacar teu jardim, vai deixar ele mais caracterizado, claro. Fica bem interessante. Agora, Admir, eu me interessei muito por essa parte aqui, achei lindo. É louça? É um material novo que chegou na loja, é bem interessante porque ele é feito de louça, né? Então ele tem uma resistência muito grande e também ele pode ser moldado de várias maneiras, né? Ele tem algumas características interessantes. E também tem bastante, bem colorido, que está sendo bem usado agora, tem os brancos, tem os tradicionais, né? Existe um formato diferente que ele pode abrangir, que o metal não alcança, né? Fica bem interessante. E a gente tem também as luminárias rústicas. Vamos lá dar uma olhadinha? A gente já te mostrou luzes de cristal, os mais tradicionais, os de acrílico, aqueles bem modernos e coloridos, aço escovado, louça, o que você imaginar se encontra na Codecal. Mas ainda não mostramos. Deixamos por último, aqueles rústicos, para o teu ambiente de churrasqueira, o teu ambiente mais, como é que chama, mais acolhedor na casa. E aí quem vai falar sobre eles é o Admir. Pois bem, o ambiente descontraído, ele pede o material descontraído, tudo tem que ser descontraído, né? E o rústico, ele, acima de tudo, ele está muito na moda, ele está sendo muito procurado agora. É bonito, realmente, o retrô vem com tudo. Como sempre diz, tem na novela, né? Pois bem, existem várias possibilidades. E a loja oferece, sim, claro, evidentemente, uma boa quantia desse material. Ele está presente também na iluminação, nas luminárias que a gente está mostrando. São feitos por artistas locais, isso é bem importante, né? Bacana, papai. Bem bacana. E existe uma avaliação muito boa de possibilidades. É para lá, para a sua casa de campo, é para a sua churrasqueira, para uma área de diversão mais descontraída que você segmentou. Vem para a Codecal, vem dar uma olhadinha. Agora, a Codecal tem novidade, o Shopping Show sempre com a novidade, rapidinho assim. Horário novo, fala aí, Admir. A loja, além de abrir ao meio-dia, ela vai ficar aberta até as 20 horas, então das 8 às 8, né? Com o estacionamento coberto, todas aquelas facilidades que a Codecal promove. Então é assim, não tem reclamar de estacionamento, está no centro, tem estacionamento próprio, tudo direitinho. Das 8 da manhã às 8 da noite, aberto a meio-dia, todo dia. Veja bem, tem desculpa? Vem para a Codecal. Vem para a Codecal. Vem para a Codecal.